O Pai, eterno e infável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto do qual teus olhos temíveis, tudo descobrem, tudo veem. Abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça, que tua e tua glória for de tudo sempre, o Pai. Bem, mas está havendo um problema técnico aqui, filhos? Se alguém estiver me ouvindo, quero lhes informar que está havendo um problema técnico aqui. com tempestade se eu não puder continuar se não pudermos continuar iremos para o vindouro sábado e antecipadamente já lhes desejo um bom ano novo se não der para continuar porque desde que eu iniciei aqui entra e sai no ar tem um problema técnico além da tempestade então interrompi a minha dissertação porque afinal de contas também não quero ficar encolherizado com essas máquinas o que que houve? não posso ficar encolherizado com máquinas está aparecendo para eles agora eles estão vendo uma hora eles dizem agora estão vendo não sei ping pong sabem como é ping pong meus filhos eu vou virar juiz de ping pong aqui para cá, para lá então por enquanto meus filhos temos que aguentar a realidade para isso aqui um estúdio caseiro máquinas caseiras até eu sou caseiro tá meu filho então logo temos que nos adaptar a realidade que eu queria proceder com a dissertação não pude vou começar a responder as perguntas quero saber alguém me dá um sinal me faça uma pergunta agora para eu ter certeza que as coisas estão funcionando lá eu não conheço essa matéria nunca vi se ele puder fazer a gentileza de mandar mesmo que por internet ele pode passar como é que se diz um e-mail não ele pode fazer escanear escanear e mandar a matéria para nós será importante para eu poder opinar eu não posso opinar nunca nada que eu não botei nos olhos em cima dizem que foi em março é outro dizem que foi em março quer dizer isso porque como aonde eu vivo o tempo não conta para mim não importa quando eu nasci o dia que eu nasci o importante é por que vim ao mundo por que estou aqui então por acaso registraram lá em Dayar nesta encarnação que eu reencarnei dia 22 de março às 8 horas da noite mas se não fosse e daí o importante é que eu estou aqui e o que estou fazendo aqui por que vim o que meu pai revelou na minha missão isso que importa orar que eu nasci para mim não é relevante em que pese eu reconhecer a influência planetária no nascimento da pessoa mas eu sempre disse repito todo e qualquer pensamento positivo e ação positiva anula qualquer influência planetária esta é a grande verdade seja qual for o signo que você nasceu meu filho estou pensando positiva a mente que anula o poder da mente como anuência do altíssimo anula qualquer influência desfavorável qualquer emanação nefasta pode ser expelida pode ser anulada quando estou sintonizado com o altíssimo bem sintonizado em simbiose pensas positivamente vamos à pergunta vamos ver eu reitero uma vez mais se porventura porque aqui está chovendo raios se porventura saíram do ar porque a mãe natureza o senhor quis e o pai permitiu aí no próximo sábado nos reencontrar não é meus filhos até que vem em toda a minha parte vem as perguntas bom pessoal vou repassar ao Inri algumas perguntas da semana passada enquanto que vocês mandam as perguntas aí pelos cheques Roberto Templari Inri a simbiose pela coluna vertebral pode ser um avanço para superar a impotência sexual? olha meus filhos meu filho a simbiose via coluna vertebral ela ocorre com o fenômeno do organismo bombeando a energia que emana dos testículos e sobe via coluna vertebral todavia se alguém está precisando tomar viagra por exemplo daí é sinal que a bomba não vai funcionar né meu filho então não sobe entendeu e daí também se estão numa idade que a pessoa já não tem mais condições não precisa nem tomar viagra mesmo não tem mais porquê é só criar vergonha na cara e pronto eu não vou mais querer brincar de esconder varinha vou ficar em harmonia com o pai e pronto é só uma questão de racionalidade porque tem toda sua época quando é jovem faz essas loucuras essas correrias pelo mundo depois chega uma certa idade que a pessoa pode ou ela consegue a graça que o senhor me concedeu de estabelecer uma simbiose via coluna vertebral mas se ela não conseguir ela deve invocar o altíssimo pedir a ele que conceda-lhe a graça da paz da serenidade da tranquilidade e seguir a vida adiante tenho ritmo que se terem Josemar eu poderia receber um nome dado pelo INRI meu nome não é muito agradável pois é meu filho eu só posso conceder dar nome para o amigo porque esse negócio de nome é uma coisa muito séria eu não brinco com essas coisas só se a pessoa vem aqui na minha presença que eu vejo a condição espiritual que eu vou dizer a partir de agora Josemar mas não pode ser vindo aqui na minha presença eu vou te estudar vou te analisar vou te sentir vou te ver porque senão tu não vai ter autoridade eu dei nome aos discípulos e eles então tem autoridade para usar não por enquanto se tu não gosta do teu nome usa só Jô por enquanto provisoriamente até um dia poder me encontrar onde eu vou ter que te ensinar onde eu vou poder vir pedir ao pai qual é o nome que combinaria melhor contigo tá bom meu filho tem toda a minha paz o Ater como eu faço para ser um discípulo de ir o senhor o primeiro passo para alguém se tornar discípulo é diz uma vez eu ouvi uma voz e a moda pega né então se é incrível eu não entendi mensagem via internet tanto de homens como de mulheres jovens então se queres te tornar meu discípulo quem escolhe não sou eu e sim meu pai então tu vem me ver que só no dia que tu vem ver-me vem me visitar o primeiro passo é esse daí meu pai me revela se pode te tornar meu discípulo que eu não procedo da forma que os lobos com pele de ovelha que saem por aí caçando a laço encabreçando a pessoa não eu ensino a liberdade consciencial agora se tu chega aqui vem me visitar e eu sentir eu ver meu pai me mostrar que tu tens essa missão porque para ser meu discípulo eu tenho que ser predestinado eu tenho que ter uma missão porque meu pai disse que os que são meus ele me envia no bordo do tempo e os que não são meus ele o próprio tempo expurga inclusive conforme podem ver na minha literatura da parábola do filme onde meu pai explica essas coisas mas olha seja bem vindo filho venha me visitar daí eu vou te ver ter um coloquio de lábios ao ouvido aqui olho no olho aí a gente pode conversar porque é muito difícil imagino se eu fosse digamos assim não fosse quem sou fosse a coisa ah venha eu quero que tu seja não eu estou botando obstáculos porque sou aqueles que o senhor revela agora quando o senhor revela que alguém nasceu para ser meus discípulos não posso entender ter discípulos comigo que eu não escolhi aliás ninguém eu escolhi foi o senhor que me pôde mas tem algumas pessoas que vêm comigo que eu nunca imaginei que iam ser meu discípulo e o senhor disse é e assim é estou aqui comigo tenho todas a minha paz eu não posso falar nada contra essas religiões só posso dizer que elas nasceram das circunstâncias elas já existiam na África mas aqui no Brasil elas nasceram das circunstâncias foi um momento no momento da escravidão um paliativo foi uma necessidade que aliás para os que estavam escravidados foi como se uma bênção que eles estavam sendo tratados pelos os senhores os feudais da época como se como escravo e daí eles têm onde se segurar então inclusive eu li uma vez num livro intitulado imagem do eterno que foi escrito por uma antropóloga de São Paulo que tinha um sacerdote chamado Padre Vieira que dizia no sermão dele escravo acorrentado lá ele dizia escravo você deve se sentir entregozijo por ter vindo mas por ser escravo porque assim graças a essa eu vim daqui no Brasil como escravo podes conhecer o nosso Senhor Jesus Cristo imagine só dizer isso para a pessoa escrava correntada livro imagem do eterno escrito por um antropólogo de São Paulo Carmen Simira Macero acabaram de informar então é interessante quem quiser ver que absurdo esse famigerado Padre Vieira que segundo me conta ele tem um discurso bem do tipo da Inquisição tem toda a minha paz sim voltei Henri o que vossa santidade pensa sobre uma possível restauração monárquica no Brasil sabe meus filhos a monarquia é uma instituição muito parecida com a do casamento uma instituição está extinta o mundo todo então não viria a ser restaurada no Brasil vejam bem meus filhos a monarquia mesmo na Inglaterra hoje em dia é uma brincadeira é uma farsa a rainha é uma figura simbólica nós estamos na Inglaterra quem manda lá é o primeiro ministro que por sua vez é mais ou menos enconchava com a Câmara dos Lordes e depois com a Câmara dos Comuns enfim é democracia uma democracia diferenciada mas é democracia então a rainha está lá de Tité está lá sua rainha comendo parasitando comendo bebendo e dormindo e ela e os seus descendentes então a monarquia hoje em dia no mundo no mundo atual ela é uma uma coisa depois da queda da Bastilha lá na França também etc não sei agora onde eu vivi na Europa lá na Bélgica tinha um rei também que ia só na missa e tal mas quem manda não é ele lá em Luxemburgo também tinha outro reizinho na Espanha quem manda na Espanha por acaso é o rei ele fica lá olhando o ministro eleito o presidente do conselho de ministro eleito ele fica lá comendo bebendo passeando viajando então a monarquia é isso aí eu não vejo por Brasil uma monarquia inclusive houve uns tempos passados eu tenho meu querido e saudoso Coronel Arvas um amigo meu que vinha lá me visitar que ele abraçou a monarquia uma apologia da monarquia naqueles tempos da constituição de 88 até veio falar comigo algumas vezes talvez eu disse que não que não ia dar certo o Brasil já já não ele já se acostumou com a vida republicana então não tem não vejo não vejo nunca mais para o Brasil a monarquia é respondendo essa pergunta e depois como eu disse o mundo inteiro mesmo esses países de ó por exemplo vou citar um exemplo lá no na Líbia o Kadhafi estava mais ou menos dizia-se até rei dos reis estava organizando até um herdeiro do troninho dele e tal olha o que aconteceu quando o povo não quer então o povo não está mais a fim de ver alguém parasitando sentar no trono sem decidir nada e não consigo ver um rei aqui no Brasil pelo menos um rei que vem cá se nem os generais militares não conseguiram se firmar no poder sabe o assento do trono do monarca hoje em dia ele é igual a uma chapa quente o indivíduo não consegue ficar sentado ele tem que ficar pulando assim né porque o povo não vai aceitar mais esse sistema novos termos meus filhos e a própria democracia vai ter que sofrer algumas transformações que é o único sistema de governo ainda viável e tem que sofrer algumas transformações no Brasil um dia o Brasil vai ter que ter democracia real democracia cujo voto é facultativo que é onde o povo decide sim e não que o povo é obrigado a votar ele só vai votar quando ele tiver um candidato que ele confia isso é que vai ser um dia no Brasil ainda porque a verdadeira democracia o povo decide quem vai ser o líder dele e não alguém lá que decide tocar que o povo tem que votar se não votar paga a multa isso não é democracia é meia boca de democracia eu posso falar com a autoridade que eu nunca vou ser candidato a nada fique sabendo meus filhos eu vim com o mandato do pai não sou rei eu sou o regente do reino de Deus eu rei o meu pai meu senhor e meu Deus o supremo criador ele sim é o rei dos reis e eu sou o regente do reino dele nomeado por ele enviado por ele para instruir e preparar o reino de luz dele até que é um reino de luz reino de energias meu filho não é um reino de com palácio essas coisas todas é um reino de energia por isso que eu disse a Deus não que o reino de Deus está no meio de vós quero deixar isso bem claro também porque algum pode dizer ah o hino quem sabe quer ser rei não rei terrenado e sim eu sou enviado pelo meu pai para ensinar como ele reina no coração dos filhos dele aqueles que assimilam que querem coordenar-se com a lei do meu pai tenho toda a minha paz Roberto Templário Inri o que o senhor acha de um homem que está dizendo ser Jesus Cristo homem ele é latino-americano interessante eu já vi algumas coisas sobre ele eu vi que ele está vivendo bem ou que eu acho que ele está vivendo muito bem materialmente está muito bem está gozando bastante bastante lucro está está enriquecendo mas tudo meu pai disse que todos aqueles que usarem personificar o filho dele terão um fim trágico então ele agora aproveita desfruta amealha o lucro dos que acreditam nele dos incautos mas vai chegar um momento que ele vai ter que se explicar para eles quando a humanidade toda perceber que o filho de Deus não é um ladrão que não é um que vai enfiar a mão no bordo de ninguém quando perceberem que o filho de Deus não faz chantagem não cobra nada não cobra vidro e daí compreenderem o mandato vai compreender sim o mandato vai se despertar e daí ele também vai ter que se explicar para estes a quem ele enfiou a mão no bolso então é a hora da justiça aí vai se cumprir aquela parte que eu disse há dois mil anos que eles viriam a mim e diziam senhor, senhor, senhor em teu nome expelimos o demônio em teu nome curamos enfermos e eu lhes responderei em alto e bom som não vos conheço apartai-vos de mim vós que praticais a iniquidade esses e outros donos de igrejas no mundo inteiro que estão aí usaram o meu nome antigo Jesus terão que um dia vir e não virão a mim por mim não virão a mim dizer senhor, senhor em teu nome curamos enfermos porque me amam e sim que vão vir por medo dos que caíram na teia deles com medo porque a coação vai ser grande imagine só a humanidade toda saber que estou na terra quando souberem que eu sou quem digo que sou como fica esses que chantagearam o dízimo em meu nome antigo como fica esses que pediram durante esses séculos todos da minha ausência usaram o meu nome antigo Jesus e conforme eu diz que eles viriam ele diz assim orai e vigiai que ninguém vos engane falsos cristos falsos profetas virão em meu nome farão prodígios enganarão muitos até os eleitos se possível e veja que esse vem em meu nome antigo Jesus homem olha só que eles viriam em meu nome Jesus e eu vim com um nome novo Ingrid o nome que paguei com meu sangue na cruz e que está previsto em Apocalipse 3 versículo 12 enquanto que esses todos que compram cadeira de elisão podem ver em nome de Jesus aleluia sangue de Jesus é o poder vieram em meu nome antigo quero que todos se lembrem disto que eu avisei que eles viriam com o meu nome antigo Jesus e eu obediente a meu pai vim com um nome novo Ingrid o nome que custou o preço dos falsos vocês sabem meus filhos que hoje em dia na verdade já dá para perceber que a maioria dos habitantes deste país já estão começando a perceber que meu nome é Ingrid e não Jesus a maioria já estão me chamando onde quero que eu vou porque sabem que eu não gosto que me chamem de Jesus não gosto até repudio porque tem Jesus para todos os clientes hoje em dia tem Jesus gigolô tem Jesus comerciante tem nada contra só que meu pai me deu um nome novo o nome que paguei com sangue na cruz nome que custou o preço do sangue e que é o poder judiciário do Brasil inspirado pelo meu pai teve que reconhecer que meu nome é Ingrid Cristo nos documentos passaporte identidade e tudo no dia 24 de outubro do ano 2000 o povo brasileiro pela primeira vez pôde ter o Cristo documentado só que poucos sabem por enquanto mas é o meu nome oficial tem em todos a minha parte meus filhos Zoros e aquele que só imita o senhor não tem fim trágico não né não aqueles que fazem imitações tem pessoas que brincam desde que eu não venho imitar perde em mim não gosto não gosto se teve em São Paulo não se vestiu não perde em mim não porque meu pai disse que daí mais longe pode imitar ao contrário pode imitar todo mundo vê que é uma brincadeira você não pode vir na minha presença pedir uma bênção o que daí sim eles saíram lá em São Paulo aconteceu no interior onde eu fui tinha um cidadão mas ele compreendeu me respeitou e saiu porque afinal de contas eles compreendiam que comigo a coisa é séria pode muita gente rir ah eu vejo podem rir mas não estão mais rindo mas podem rir à vontade podem brincar podem falar mas eu sou autêntico e não tem eu não sinto nada eu não tenho eu sou infritável inatingível ninguém pode por exemplo denegrir a minha imagem por mais que tentem ninguém consegue me achincalhar por mais que tentem porque a legitimidade que me respalda veio do meu pai então não adianta alguém falar o que quiser não importa você sabe o que é meus filhos eu sobrepuxei pacientemente obedendo meu pai um processo de falsidade ideológica que se arrastou 15 anos na justiça federal e meu pai inspirou as autoridades judiciárias a reconhecer que meu nome é em Cristo eu vivi no Brasil durante longos anos como apátrida eu fui oficialmente declarado apátrida na França vim de lá como apátrida é uma história longa quem conhece a minha história inteira meus filhos vai analisar desde minha infância desde meu nascimento inclusive tem um psiquiatra que está escrevendo um livro sobre minha história que ele está coletando dados da minha infância já fui até em Belém no Pará ver onde é que eu fiz a minha revolução então ele está sendo feito ele está elaborando um livro com a minha biografia entende então aí quando aqueles que lerem esse livro que eu ainda por enquanto não vou nem dizer o nome dele porque ele não diz eu não quero misturar as coisas mas aquele que vê que vê esse livro vai perceber que a coisa é muito séria porque vai conhecer toda a minha infância tenho dúvida próxima pergunta Mateus Inri o povo maia existiu mesmo? o nome de cada povo não me não me concede eu não tenho obrigação de saber o nome de cada povo eu vejo pelos registros históricos pelo que eu analisei ao estudar a história da humanidade se os registros são autênticos então existiu esse povo eu acredito que existiu só que eu não posso endossar porque tem tantas lendas na dimensão terrestre tantas coisas mas eu tenho certeza que o povo Inca existiu porque eu estive lá em Muitupit vi onde é que era o Império Inca enfim eu tenho estive inclusive vendo lá onde é que o chefe dos Incas moravam eu falei com especialista em idioma Inca que até ele disse era o Dr. Carlos conhecido lá em Tagna no Peru ele disse pra mim que Inca quer dizer o rei que fala e até conversou comigo enfim mas só que o nome dos povos mudam muito até na tradução de idioma eu não posso garantir porque por exemplo maia pode ser digamos no idioma mandarim já é outra coisa então eu não posso dar garantia eu sei que pelo que eu estudei que eu sou teodidato tenho na escola pública só 3 anos mas estudei por ordem do meu pai antropologia biologia filosofia sociologia história principalmente e nesse estudo de história incluiu os maias então pelo que eu vi da história é um povo que existiu sim mas como eu disse não posso eu vivi lá eu fui digamos assim interventor não eu posso dizer pelo que eu vi pelos anais da história tenho em todas a minha parte pessoal vamos para um breve intervalo mas já voltamos voltamos pessoal e a próxima pergunta é de Ezio Orri e seu pai tem um nome senhor e deus não é nome é título diga-nos o nome do pai senhor deus eterno não é nome e nem título é a condição dele meus filhos quero antes de dizer porque não pode ter nome para aqueles que não sabem quero lembrar que ele disse o senhor está escrito em Isaías 42 versículo 8 eu sou senhor este é o meu nome não darei a outro a minha glória nem consentirei que se tribute aos ídolos do louvor que só a mim pertence por que que ele disse eu sou o senhor este é o meu nome por que que em algumas traduções ele disse eu sou eterno este é o meu nome por que que ninguém pode dar nome para Deus por que inclusive os judeus muitas vezes na tradição antiga chamavam aquele que não tem nome por que que não pode ter um nome porque o nome é quem dá sempre alguém superior e como ele é um ser único ser incriado único eterno único ser digno da adoração omnipresente omnipotente omnipotente único senhor do universo ele é o altíssimo infinito então ninguém pode dar nome para ele para facilitar até a compreensão a assimilação dos filhos eles eu sou o senhor este é o meu nome então ele não pode para ele não dá para dar nome agora por que quem dá o nome por exemplo como é o nome desse rapaz que perguntou para esse menino esse com certeza não é o nome dele mas se fosse seja o nome que for judeus pedro manuel o nome que ele tiver alguém que estava hierarquicamente superior a ele deu para ele a mãe o pai o genitor o genitor logo por isso que Deus não pode ter nome porque ninguém pode dar nome para ele então está bem claro que ele deixa bem claro porque ele é o senhor e por isso que eu sempre digo nas minhas nos sermões na minha dissertação que ele é o único ser incriado único logo ninguém criou ele então logo ninguém pode dar nome ele tá bom isso já bem claro e bem-aventurados são aqueles que louvam o senhor o nome do senhor que é senhor tem em todos a minha parte ah esqueci de falar uma coisa mais vou expressar que no país mais civilizado do mundo que no meu conceito é a França não sei como é que está agora mas que exportou cultura e civilização lá ninguém pode chamar um homem de senhor lá o título que se chama aqui de senhor é monsieur la senhor é só para Deus só Deus é se referir só se refere a senhor para Deus conforme ele mesmo determinou tenho todos a minha parte Gislein qual a melhor tradução da bíblia para se adquirir atualmente olha meus filhinhos eu queria responder até vou responder mas é meio complicado porque esses tempos lá em Curitiba eu escolhi disse o nome de uma bíblia que era a tradução do Frei Mato Soares das edições paulinas pronto só porque eu disse isso na televisão nunca mais fabricar essa bíblia pronto cancelar a fabricação dessa bíblia não se pode encontrar mais ela então vou citar uma bíblia que mesmo que não fabriquem mais mas eu vou ter que citar que depois então é a bíblia de Jerusalém que tem uma tradição mais fiel a tradição primitiva né que se não fabricarem aqui em algum lugar do estrangeiro vão fabricar e eu pelo menos estou garantido com ela aqui né então espero que né não porque é muito interessante né porque eu disse ainda disse quem é que fabriquinha em vez de pensar em lucro eles ficaram com medo que usa essa bíblia para falar dos equívocos deles que na bíblia está escrito que é pecado adorar a estátua essa escritura mas não é só naquela em todas as bíblias está escrito isso que é pecado adorar a estátua em Levítico está escrito mas centenas de lugares na bíblia escrito que é pecado adorar a estátua tenho todas a minha parte Tom Gueman Henri o senhor pretende reescrever a bíblia pois a atual bíblia utiliza o nome de Jesus Cristo não eu não vou reescrever nada não apenas deixei aqui aliás eu não escrevo meus discípulos escrevem deixei aqui já até agora uma farta literatura tem o livro Despertador primeira parte segunda parte terceira parte tem o livro do tempo tem o livro da vacina anti-câncer tem vários livros tem o livro da iniciação ano que vem vai ser lançado um outro livro da iniciação mais completo então quer dizer eu não vou mudar a bíblia a bíblia é um livro de letras mortas repleta de fábulas lendas parábolas e principalmente metáforas que só com a doença do altíssimo alguém pode compreender é uma bíblia sagrada sim porque lá estão fragmentos da lei só que tem que pedir a Deus ao abrir a bíblia pedir a ele que te inspire que dê o dom de assimilar as palavras por exemplo Gênesis mundo feito em seis dias ora o eterno não se curva a calendário pode ser seis bilhões de anos então o Senhor colocou seis dias para facultar aos seres humanos que tivessem um sétimo dia que era o dia do descanso sábado do Senhor imagina se Deus não tivesse estabelecido isso no mundo cristão mundo onde acreditassem em Deus iam trabalhar direto não teria um dia para descanso aí depois mudaram fora da Bíblia substituíram o sábado pelo domingo mas o dia do Senhor é o sábado o dia de descanso não do Senhor não é que ele descansou interpretação equivocada que há que se interpretar metaforicamente cabalisticamente e se o dia que os filhos dele devem descansar porque ele não precisa de descanso porque ele também nunca cansa porque ele não é não é de carne entenderam meus filhos ele está sempre sobre todos nós ele é onipresente onisciente onipotente ele vivifica cada célula de vosso corpo e cada partícula de vosso sangue diuturnamente incluindo no dia de sábado então ele não precisa descansar tem todas a minha paz pessoal agora vou repassar ao Inri algumas perguntas enviadas via facebook por Pedro Campolima a primeira pergunta é se na sociedade ideal Deus é posto em primeiro lugar por que Deus criou o homem? ora meu filho Deus é posto em primeiro lugar não é que ele é posto em primeiro lugar ele é o senhor então o homem é a criatura dele o homem foi criado por Deus com todas as outras criaturas para processar para caminhar num processo evolutivo e voltar a ele mas não que digamos assim tenha alguma inutilidade a criação do homem não só que é muito difícil eu entendi ele deve ter uma abeia ateia como eu também tive né até chegar ao jejum de santiago então eu entendi essa pergunta uma vez também me perguntaram se fosse para responder assim diretamente Deus criou o homem para o gozo dele pronto para ele ter o gozo de ensinar através de luta enfim a evolução para o homem e para depois o homem voltar para ele afinal se Deus não criasse o homem nem criasse nada então responde a pergunta para ele então para que tem que existir Deus para que Deus um Deus inútil não Deus criou tudo o que nós vimos criou a Via Láctea as galáctias os planetas as estrelas tudo o que nós podemos ver o que nós não podemos também e ele é o senhor absoluto de tudo e se ele não criasse nada então nem nós vamos aqui para falar sobre ele então ele não existiria ele existe é onipresente criou tudo e um dia tu compreenderás a razão de todas as coisas sei que tem mais duas perguntas vamos ver que são as outras ele obterá a conclusão da resposta se o ser humano foi criado para louvar a Deus isso significa que Deus tem problemas com sua autoestima? é interessante essa pergunta não meu filhinho não quando o ser humano não foi criado para louvar a Deus o ser humano precisa louvar a Deus porque quando o ser humano louva no ato de louvar a Deus quando o ser humano reconhece a majestade de Deus quando o ser humano invoca a Deus ele estabelece uma simbiose com Deus e Deus bondosamente derrama sobre o ser humano sua energia sua luz para que o ser humano viva aqui na terra harmoniosamente para que ele em simbiose entre no gozo de Deus é isto Deus não precisa que ninguém louve a ele que ninguém ore por ele não 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 ele é majestuosamente infinito poderoso não precisa não precisa de ninguém nós todos precisamos da graça emanada dele se Deus criou um mecanismo perfeito porque ele precisa enviar seu primeiro filho para a terra para sondar alguma coisa porque como ele criou um mecanismo perfeito como acabaste de dizer leis perfeitas então as criaturas dele são imperfeitas não porque ele criou imperfeita e sim porque faz parte de um todo exemplo eu tenho esta mão aqui este dedo é melhor que este este também mas cada um tem um sistema tem um significado existe pessoas de estatura pequena média alta de mente mais aguçada e outra menos que fazem parte do todo se alguma coisa estiver errada na criatura na criação divina é porque faz parte do todo que está certo que é ele que criou então quando uma coisa parece então ele tem que mandar assim o filho dele sempre instruir aqui explicar a lei porque se não às vezes extrapolam pessoas que tem uma mentalidade medíocre violam as leis oprimem roubam estupram matam cometem crimes e daí o filho dele tem que vir aqui o enviado dele para instruir para preparar os eleitos os filhos dele para viver dentro ali senão eles se desesperariam então Deus não existe Deus me abandonou não ele me manda aqui para instruir até de quebra lhes explico o seguinte a palavra a Torá a Torá é instruir é instrução entende que é em cima da Torá que os judeus se reuniram durante dois mil anos para manter-se unidos como uma nação em cima da Torá quer dizer em cima da instrução de Deus eles mantiveram-se como uma nação durante dois mil anos claro inconscientemente esperando o Messias que vos fala inconscientemente tenho todos a minha paz periquito ateu mas Henri depois da Hecatombe nuclear esta atual Bíblia vai continuar? ora meu filho a Bíblia como eu disse é um registro das leis divinas é um livro de letras mortas repito uma vez mais mas que Deus dá vida àquelas letras e ela tem no seu tem no seu bujo os códigos divinos que estão lá metaforicamente guardados por que metaforicamente? por que ela é um livro cheio de metáforas fábulas lendas porque se fosse tudo bem claro bem literal imagina os orgulhosos que batem com a Bíblia como se fosse desodorante se eles estivessem certinho como seria horrível mas aí está o senhor botou este entrave deixou ela com as lendas fábulas tudo embutido na lenda fragmento da lei divina e daí os orgulhosos que levam ao pé da letra que literalmente a obedecem saem por aí como papagaios e vivem patinando na miséria esquizofrênica na miséria fanática em que foram colocados pelo lobo com pele de ovelha que lhes ensina seguir a Bíblia literalmente quando na verdade como eu disse a Bíblia é um livro de letras mortas repleta de fábulas lendas para ser interpretadas com a anuência do artíssimo meu Pai Senhor Deus o Criador Supremo tenho toda a minha paz invoquem o Senhor sempre que for desbuscar o conhecimento da Bíblia Tom Guilman muitas pessoas que conheço só falam do fim do mundo em 2012 Henri quando o mundo vai acabar se o Senhor voltou por que não arrebatou ainda seus fiéis eu falei ainda esses dias na televisão lá em São Paulo e repito de novo o mundo vai acabar sim em 2012 para aqueles que morrerem eu até ironizei teve uns que disseram olha o profeta do Oficim em 2012 o mundo vai acabar para quem morrer naquele ano naquele ano naquele dia como acabou para os que morreram ontem entende? e como acabará para os que morreram ainda hoje agora o dia é a hora do fim do mundo caótico ninguém sabe nem eu quero saber nem os anjos do Senhor sabem só Ele sabe e se alguém vos disser o dia este estará mentindo porque mesmo eu há dois mil anos não pude dizer o dia nem aquele que vai apertar o botãozinho da bomba lá sabe quando vai apertar nem por que nem qual é a bomba que vai ser disparada por primeiro ninguém sabe só o Pai sabe Ele sabe tudo Rodrigo Lima nós viemos ao mundo para sofrer? aí depende de cada um né meus filhos se se coaduna com a lei então o sofrimento não dói qualquer um que estiver dentro da lei tiver que por exemplo fazer uma obturação no dente não vai sentir porque sabe vai estar conhecendo a lei sabe que a natureza dele foi feita sim e que ele tem sim que fazer a obturação e que para isso Deus bondoso inspirou o cientista a fazer já anestesia essa coisa toda então nós não viemos ao mundo para sofrer sim para evoluir o sofrimento faz parte do leque do leque de arsenal componente da evolução entende e a evolução incrível quando as pessoas estão sofrendo elas choram gemem e tal agora depois quando elas estão usando o lucro daquele sofrimento elas nem enxergam que foi naquele sofrimento que elas plantaram para colher o lucro a posterior isso é interessante mas é assim meus filhos assim como tem o caso da fábula do porteiro do prostíbulo que agora não vou poder falar agora o tempo está passando mas se alguém quiser conhecer essa fábula é interessante o porteiro do prostíbulo eu vou dar um resumo é uma fábula de um porteiro que foi demitido mudou a direção do prostíbulo um novo gestor disse olha você tem que a partir de agora tem que registrar todo mundo que entra e sai aí ele até queria diz o porteiro só que eu sou analfabeto não sei escrever como registrar então o novo gestor do prostíbulo disse então você vai lá acertar as contas você não é mais porteiro e por conta disso ele ficou rico o porteiro então quem quiser pede a fábula os discípulos mandam para ler uma fábula muito interessante no site está no site? sim em que lugar? assim o chute na bunda chute na bunda até um chute na bunda ali impura a pessoa para ver é isso? mas não sei não, mas é verdade então daí você descobre que na hora do sofrimento você não sabe às vezes que o artismo está te dando uma oportunidade tu ia ficar o resto da vida por tempo aí quando ele ficou rico e um cidadão mandou ele assinar o nome num livro de honra na inauguração de um prédio dele daí ele disse até que eu gostaria assim não, mas não posso eu sou analfabeto daí o homem dizia assim o prefeito mas se analfabeto conseguisse toda essa riqueza imagina o que seria se tu soubesse escrever eu seria o porteiro do prostíbulo olha só mas veja eu leio a história essa fábula é muito interessante e ela serve para ilustrar isso que estou falando agora de que às vezes na hora do sofrimento não se vê que aquilo ali é um empurrão é um empurrão para eu conheço uma outra história de um cidadão que tinha uma única vaca leiteira e um filósofo ainda vou concluir com isso depois se quiserem peço a literatura aqui na sosta aqui no precipício então o filósofo foi se hospedar na casa do indivíduo que ele só tinha aquela vaca leiteira com aquela vaca ele sustentava a família toda e daí o filósofo foi lá se hospedar na casa dele peregrinando acompanhado de um discípulo na hora de ir embora o discípulo perguntou escuta o que podemos fazer para retribuir tanta generosidade eles nos hospedaram nos deram de comer queijo e tudo e não vão dar nada para ele então faz alguma coisa para ele tá então impura a vaca para o precipício eu não é impura para o precipício se tu quiser a jureira tem que impurar a vaca para o precipício daí o discípulo por um momento hipnotizado impurou a vaca para o precipício passaram muitos anos o filósofo morreu e o discípulo se tornou também com mais idade e voltou naquele lugar porque até então a consciência dele estava pesada por ter cometido aquele ato voltou lá e perguntou tentou indagar chegou lá até uma área próspera com grandes labores mecanizadas queria saber se alguém lembrava daquela pessoa assim assim ele disse ah sim eu sou não sei se era o neto filho dele claro acontece que aqui nós estamos um cidadão veio aqui deu uma tempestade não sei o que aconteceu que a nossa vaca foi para o precipício não fomos obrigados a trabalhar nós só comíamos o leite da vaca isso é uma lenda uma fábula mas muito boa para se analisar e daí por conta que acabou a teta eles tiveram que ir a luta entende ir a luta e conseguir crescer na vida e prosperar entende eu tive na minha infância um acidente de bicicleta que mudou completamente radicalmente minha vida um acidente e daí depois um dia está sendo escrito minha biografia um dia todo mundo vai saber agora eu pedi o pai a benção um acidente de bicicleta eu entregar a verdura o cidadão vem lá minha outra velocidade com o outro bicicleta desce uma ladeira e derruba a minha bicicleta com cai tomate uva figo tudo por um lado e por outro uma cara bicicleta de um caixão grande e daí por causa desse acidente minha vida mudou radicalmente um dia todo mundo vai poder saber porque vai estar escrito no livro de biografia que o cidadão está escrevendo um cidadão e o pai a todos ó pai eterno e inefável Deus infalível Criador do Universo das culminâncias do teu reino do trono do teu poder do alto do qual teus dores temíveis tu nos descobrem tu nos veem abençoe teus filhos com saúde luz e justiça porque é tua é toda glória para todos sempre ó pai que é paz seja com todos meus filhos tem todos a minha paz até sábado filhos quarta-feira tem programa com variedades pessoal boa noite